Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Brasil e Bolívia estreitam as relações com a assinatura de novos acordos de cooperação. O encontro entre os presidentes dos dois países foi realizado hoje em Brasília. O presidente da Bolívia, Evo Morales, foi recebido com honras de chefe de Estado. Ele passou em revista o Batalhão dos Dragões da Independência e subiu a rampa do Planalto, onde foi recebido pelo presidente Michel Temer. Os dois presidentes ouviram o hino nacional e se cumprimentaram. No Salão Oeste, os presidentes dos dois países sul-americanos assinaram dois atos. Um de cooperação policial de combate ao crime organizado transnacional e outro para a construção de uma ferrovia bioceânica de integração entre os dois países. Depois da visita ao Palácio do Planalto, Evo Morales foi homenageado com um almoço no Palácio do Itamaraty. O presidente Michel Temer afirmou que os dois países compartilham uma extensa região de fronteira, possuem respeito mútuo e que ao longo dos últimos meses trabalham em conjunto contra o crime organizado. Nós resolvamos nosso compromisso em trabalhar de forma ainda mais coordenada pela segurança nas nossas fronteiras. E a segurança nas nossas fronteiras, senhor presidente Evo Morales, é sinônimo de segurança nas nossas cidades, de tranquilidade para todos os nossos cidadãos. Sobre o outro acordo assinado de construção de uma malha ferroviária entre os dois países, a ideia de reativar a ferrovia veio da Bolívia. A proposta é transformar em um corredor central ligando os oceanos Pacífico e Atlântico. Conectar as malhas rodoviárias em nossa região facilita o escoamento de nossos produtos, gera comércio, empregos, prosperidade. A integração energética, assunto sobre o qual conversamos, também é igualmente significativa para o desenvolvimento de nossos países. Eu vejo, portanto, com extraordinária satisfação, que estamos progredidos na análise do potencial de uso conjunto de nossos abundantes recursos hídricos. O Brasil é o maior parceiro comercial da Bolívia. É também o principal mercado de destino das exportações bolivianas. Em 2016, as trocas comerciais entre os dois países chegaram a quase 3 bilhões de dólares. O presidente Michel Temer também falou no Itamaraty sobre a reforma da Previdência. Para ele, as alterações vão deixar o sistema previdenciário mais justo para todos. A essência da reforma, este é outro ponto fundamental, é combater privilégios. Hoje, o sistema previdenciário brasileiro transfere renda dos mais pobres para os mais ricos. Nós estamos fazendo algo em favor dos pobres. Mais de 65%, 70% da população brasileira, o senhor presidente Evo Morales, recebe de um a dois salários mínimos, três salários mínimos no máximo, não tem alteração nenhuma em relação a essa aposentadoria. Então, hoje, eu vejo que na sociedade, na imprensa, eu estou contando, nós estamos contando, com muito apoio para a reforma. Portanto, juntos, nós continuaremos a trabalhar por um Brasil melhor para todos. Depois do encontro com o presidente Evo Morales, Michel Temer seguiu para São Paulo, onde ele participa daqui a pouco de um evento das revistas Isto é, e isto é dinheiro. O repórter Pablo Mundim está em São Paulo e tem mais informações sobre esse evento de premiação. Boa noite, Pablo. Boa noite, Carol. Boa noite a todos os ouvintes. Esse é o evento realizado pela Editora 3 para homenagear as personalidades que mais se destacaram ao longo do ano em diversas categorias, como arte, comunicação, esporte e cultura. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, será homenageado na categoria Economia. A revista Isto é, publicou que o ministro se destacou ao começar a colocar a economia nos eixos, depois de o país enfrentar a pior recessão da história. Já a revista Isto é Dinheiro escolheu o presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, como empreendedor do ano. A publicação destacou a capacidade de Goldfein de lidar com crises políticas e externas e o exitoso trabalho de combater a inflação, com sucessivos cortes nos juros. O presidente Michel Temer participa da cerimônia que vai acontecer aqui nesse salão logo mais às 20h30. Inclusive, o presidente Michel Temer foi homenageado como o Brasileiro do Ano no evento em 2016. Este ano, o grande homenageado da noite é o juiz federal Sérgio Moro. Eu volto com você, Carol. Obrigada, Pablo. Bom trabalho para você aí em São Paulo. Mais pessoas viajando pelo Brasil. É o que mostra uma pesquisa do Ministério do Turismo. No terceiro trimestre deste ano, houve um aumento de 4% no faturamento médio das empresas do setor. Rômulo adora viajar. Sempre que sobra um dinheirinho, ele arruma as malas, chama a família e bota o pé na estrada. Mas antes de sair de casa, sempre faz um roteiro de viagem. O que garante que o passeio fique mais barato e organizado. Normalmente, todos os lugares que eu viajo, eu faço esse roteiro, como eu te disse, para ficar mais acessível. Para que a gente possa conhecer o máximo de lugares possível, pelo menor valor possível. E as pessoas estão mesmo viajando mais como Rômulo. Uma pesquisa divulgada pelo Ministério do Turismo aponta que as empresas do setor tiveram um crescimento no faturamento de mais de 4% no terceiro trimestre deste ano, se comparado ao mesmo período do ano passado. 66% dessas empresas devem investir no setor ainda este ano. É um indicador positivo de melhoria da economia, do turismo. E também é um indicador por conta da sazonalidade do final do ano, que se aproxima as festas e a temporada de férias escolares. Isso sempre dá um movimento positivo no turismo. Os aumentos mais expressivos no setor ocorreram nos parques e atrações turísticas. O transporte aéreo cresceu 11,2%. Nas operadoras de turismo, o crescimento foi de mais de 10%. E nas agências de viagem, o aumento foi de 9,3%. A partir do momento que você começa o seu deslocamento, você já está impactando a cadeia produtiva do turismo. O primeiro impacto é no transporte, para o deslocamento, tanto se for aéreo ou terrestre. Você vai impactar no setor de hospedagem, no destino onde você vai estar. Nesse destino também vai estar impactando a questão das agências, do turismo receptivo. O Rômulo disse que vai aproveitar o bom momento da economia para viajar mais e ainda estabelecer um desafio para cumprir. O Brasil tem muita coisa bonita para conhecer. Então eu tenho essa vontade de conhecer todo o Brasil antes de poder sair para qualquer lugar. Eu tenho planejamento de conhecer todos os 26 estados, porque eu já moro no DF. Então eu vou conhecer todos os outros 26 estados. Começa nesta quinta-feira em Maceió a 19ª reunião de ministros do turismo do Mercosul. No encontro será lançada uma linha de crédito com recursos do Ministério do Turismo, com prazos e taxas de juros diferenciados para incentivar o setor. Nós ficamos por aqui. Você pode ver as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal, a TV do Governo Federal.